Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur, mais uma vez, vamos corrigir o capítulo 10, tá bom? Oitavo ano. Páginas 215 e 16, né? O 1 é uma pesquisa por conta do aluno. O 2. Um dos elementos para a inserção atual das comunidades indígenas é a ideia de autodeterminação. O conceito é presente com suas palavras, com a importância disso no processo de formação de uma identidade cultural, tá bom? Autodeterminação corresponde à capacidade de um determinado grupo, esse grupo pode ser indígena, pode ser um povo, entendeu? Pode ser uma tribo urbana, um punk, roqueiro, enfim. Um grupo de ser sujeito ou agente de sua própria história, reconhecendo seus próprios marcos identitários, espaços geográficos, monumentos históricos, personagens, e construindo vínculos tantos internos quanto externos, né? Mas claro que essa determinação, ela corresponde à cultura indígena, tá bom? Mais à cultura indígena, tá bom? Pode ser usada por outros grupos? Pode sim, tá? Mas aí, tá falando da questão da coisificação do índio. O que é a coisificação do índio? Ele é um agente passivo, ele é reativo, simplesmente ele não é sujeito da sua própria história, né? E essa questão da autodeterminação fala justamente isso, que o índio é sujeito de sua própria história, tá bom? Três. O índio era considerado... Vamos voltar aqui. O índio era considerado atrasado, né? O índio era considerado sem civilização, selvagem, né? Por isso que eles achavam que o índio não era sujeito da própria história, tratava o índio como coisa, entendeu? Era isso. Três. Analise a imagem e considere como o indígena é representado. Bom, o indígena tá representado aqui, né? Como alguém que quer ser civilizado, né? É como alguém que quer... Que tá esperando alguém pra... No caso dos europeus, né? Pra civilizar ele, né? Tá aí a cruz, né? E isso é uma pintura do século XIX, né? Que reflete justamente isso. O índio como alguém que quer ser civilizado, tá ansioso pra ser civilizado, entendeu? E aí estão as respostas aí, né? Das alternativas de múltipla escolha. Fiquem com Deus e até a próxima.